Senhoras e senhores, preste atenção no que eu vou dizer pra você. Coloque aí o dedo no joinha, prepare-se. Coloque também nos comentários, porque agora eu estou aqui com aquela pessoa que não tem papas na língua. Aquela pessoa que fala a verdade. Aquela pessoa que conta tudo. Seu Fortaleza, Ceará. Tudo bom, seu Fortaleza? Fala, hein, que batizado. O cão foi quem botou pra me beber. Ela me abraçou, se esfregou tanto que ela rirou o diabo da baíla. Ticando, botando pra ticar a parada. Quanto tempo o senhor demora? Enquanto ela não vomita, vai demorando. Agora, quando ela vomita, já era. Olha o telefone do seu Fortaleza. Alô? Você é p*** da Claro? A Claro tá lhe oferecendo uma ofensa. Se quiser que eu leve você pra cama, eu levo. Fala outra coisa aí, peste. O senhor acha que vão prender, Fernando Collor? Pagazelo, fomos, hein.